Aí muitos colegas me perguntam, Max, todos os casos você usa cirurgia guiada, até os casos mais simples de cirurgia? Eu faço a mesma pergunta, o que é um caso simples? Eu não entendo hoje nenhuma cirurgia de implante como uma cirurgia simples. Todos os casos de cirurgia, seja ele guiado ou não, são casos extremamente difíceis, extremamente complicados. A gente faz, através da cirurgia guiada, transformá-los em um caso simples. Mas não quer dizer que a gente não tenha que tomar toda a atenção durante o procedimento. Então a cirurgia guiada é indicada para todos os casos, seja ele simples ou não.